Música A ideia é ser que sim de lado, sim de pessoas, sim do outro lado Música 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 O que é o que é o que é? Diga não abuso sexual contra criança ou adolescente. Eu faço parte disso e eu atraso o pecado. Para você ter uma ideia, cerca de 150 milhões de meninas em torno. Eu faço parte disso e eu atraso o pecado.